Música 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 Vibração geral, eu não quero ver ninguém parado hoje Minha presidenteira, chega mais Para essa comunidade linda Boa tarde, comunidade Bom, gente, hoje eu não vou pedir nada, não vou falar nada Eu só vou agradecer a cada um de vocês Por estarem aqui debaixo dessa chuva Por estarem ao meu lado E é isso, é cantando, é evoluindo Que a gente consegue o que a gente quer Vambora, perula negra Coisa linda E aí, boleta Vambora, vambora, vambora Vambora Que coisa linda, meu crente Senhor meu crente, estamos juntos Só de estarem, só de estarem, só de estarem, só de estarem Vambora Vamos fazer uma homenagem ao Mano Alô Mano Esse é pra você Vai, vem, vem, vem Vambora Música 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 Música